Toma conta de mim Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Nos lençóis da nossa cama E o desejo O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Eu quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Estúdio Limão recebe um dos grandes talentos da tordade Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Valeu Vitor Tão junto Toma conta de mim Toma conta de mim